Falei amigos, tudo bem com vocês? Eu fui hoje no restaurante da Mama e ela me deu aqui um prato aqui, uma comida aqui para me trazer e fazer um vídeo. Que comida é essa? Eu não sei como que fala isso aqui em português, dê uma olhada aí, tipo uma ostra né, olha só, aí sim, aí foi feito lá no restaurante lá da Mama lá, rapaz, aí eu trouxe aqui para comer e fazer um vídeo também né, que gosto era isso aqui rapaz, coloquei um pouquinho de shoyu aqui e vamos comer aqui rapaz, dá uma olhada nisso aqui, será que é bom? Você teria coragem de comer isso aqui cara, dá uma olhada nisso aqui, Jesus, olha isso aqui rapaz, saiu diretamente da ostra E vamos comer aqui e ver como que é isso cara É mesmo não cara Não estou olhando muito para não fazer muito efeito, mas Não é ruim cara, é bom cara, não estou olhando muito porque o que o coração não vê, ou quer dizer que o olho não vê, o coração não sente Nossa, eu não vou gravar outro vídeo, vai ficar assim mesmo cara E essa folhinha aqui, eu acho que é para comer cara Se não é para comer, eu comi Tem mais coisa aqui dentro ó Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês verem de perto aqui Não sei nem se está gravando direito o vídeo, o cara está gravando com o celular Com a câmera da traseira aqui Porque a câmera frontal não dá uma resolução alta E vamos comer outro e dois ainda cara Não vou gravar a minha cara aqui para vocês verem eu comendo aqui cara Aí sim né Mostrinha Não vou ficar olhando muito cara, senão não dá coragem não O negócio é comer aqui né Não dá braço no negócio aqui cara Você teria coragem de comer isso aqui hein cara Acho que é tipo ostra É uma ostra isso aqui né cara Não sei Então é isso aí amigo, dá uma olhada Já era aqui duas ostra hein Vou cair um pedacinho de lado aqui ainda cara Vou pegar ele aqui peraí Vou comer tudo para finalizar o vídeo né Aí sim agora acabou hein Olha assim aqui hein Olha aí amigos Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo aí Tchau